Mãe terra nos abraça aqui, seu sol é firme, sinto em mim Raízes fortes crescem, vão no coração, no chão Água sagrada vai fluir, com seu poder vou me unir Nesse rio de sabedoria, ayahuasca guia minha vida Mãe terra somos um, na força e na comunhão Água sagrada nosso som, ecoa na imensidão Os segredos vou sentir, com os espíritos a me guiar Nessa jornada de amor, cura e paz quero encontrar Mãe terra somos um, na força e na comunhão Água sagrada nosso som, ecoa na imensidão Mãe terra somos um, na força e na comunhão Água sagrada nosso som, ecoa na imensidão Bebo cálice com respeito e a floresta canta em peça Todo o universo em mim, ayahuasca, luz sem fim Mãe terra somos um, na força e na comunhão Se inscreva no canal Os segredos vou sentir Com os espíritos a me guiar Nessa jornada de amor Cura e paz quero encontrar Os segredos vou sentir Com os espíritos a me guiar Nessa jornada de amor Cura e paz quero encontrar Bebo cálice com respeito E a floresta canta em peça Todo o universo em mim Ayahuasca Luz sem fim Luz sem fim